Pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 24 de março, o governo estadual agora anunciou há pouco que fará priorização aí na vacinação para policiais e professores. Então, grato, grato a todos aí, governo federal, a todos que pediram por essa prioridade para os policiais e professores. Quero agradecer aos deputados estaduais, aos deputados federais, ao senador Major Olímpico, que quando vivo também fez isso. Tá aí, pode olhar as minhas indicações ao governo pedindo isso. Também em plenário pedindo, foi uma vez só, pedindo para que houvesse a priorização. São pessoas que precisam dessa vacinação, sim. Então, aqui não está só o nosso pedido, nossa solicitação, a nossa indicação por escrito, mas uma vez nesse plenário estamos fazendo essa solicitação que já fizemos muitas e muitas vezes. Não que as outras profissões não mereçam, sejam menos valorizadas de maneira alguma. É que o policial está todo dia ali na rua, todo dia, pegando as pessoas feridas, prendendo, pondo a mão nas pessoas. É uma profissão, tão quanto médico, uma profissão de extremo risco. Mas quero aqui dizer também que a minha preocupação é muito grande com as profissões, para o motorista de ônibus, para os carteiros, para as pessoas que trabalham na rua, para quem trabalha em supermercado. Todo mundo que está trabalhando em serviços essenciais aí também merece essa vacinação. Então, vamos torcer para que logo haja vacina para todo mundo e o governo libere o mais rápido possível essas vacinas, para que todo mundo se vacine, tá bom? Então, obrigado. O meu trabalho está aí, a gente correndo atrás. Isso não deixa de ser uma vitória não só minha, como de todos os deputados. Todos os legislativos, todos aqueles que pediram, acabaram sendo atendidos. Muito obrigado. Vamos continuar trabalhando as demais profissões e tenho certeza que nós continuaremos aí pedindo também a vacinação para todos e para todo o povo de São Paulo. Para que logo acabe essa loucura dessa pandemia, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.